Olá galera do canal, eu sou o Negri do Youtube, seja muito bem-vindo e hoje vim gravar mais um vídeo de hack, é nóis? E aí galera do canal, mano, hoje eu vim falar sobre o jogo Gingas Adventure, um jogo de aventura muito legal, galera, de caça ao tesouro, tá? Marcos, como faz pra me jogar o jogo? Vou te ensinar a baixar, só ir no ProStory, pesquisar esse nome aí do jogo e, mano, clique em instalar, tá certo? Mas eu não vim aqui por causa disso, galera, eu vim falar de hackear. Se você quer currar aqui esse vídeo, mano, deixa o like, se inscreve no canal e comente aí, me dá o link pra poder hackear, que eu vou estar te dando, é nóis? Mas primeiro aí, comente rápido aí, comente, valeu? Tchau.